Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e a Mercedes desistiu de apelar contra a final da corrida de Abu Dhabi. Antes de mais nada eu quero já pedir perdão aí pelo meu áudio, eu não tô em casa, eu tô sem meu aparelho de gravação, estou em viagem, então vocês devem reparar que tem uma diferença na qualidade. Antes da situação da Mercedes, devo dizer que Lewis Hamilton recebeu oficialmente a sua medalha de Sir, foi em cerimônia realizada na quarta-feira e claro que é um reconhecimento gigantesco para o piloto britânico. Fica aí os parabéns a Lewis Hamilton. Mas voltando ao assunto, foi revelado nesta quinta-feira pela manhã que a Mercedes não vai apelar e não somente isso, a Fórmula 1, a FIA, disse que vai investigar mais detalhadamente tudo o que aconteceu naquele finalzinho de prova com o safety car em Abu Dhabi. A Mercedes poderia até utilizar isso como argumento para se manter fiel ao protesto, mas curiosamente decidiu retirar. Alguns estão colocando no ar que pode sim ter rolado um acordo com a Mercedes, dando a ela alguns benefícios em 2022, como por exemplo um teto de gastos maior do que o dos rivais. Mais detalhes devem ser anunciados em breve, ainda mais com essa investigação da FIA e nós vamos ficar de olho. Claro que se tiver alguma decisão um pouco mais forte, alguma coisa fora do padrão, não faremos um vídeo mais detalhado, um vídeo um pouco mais robusto. Isso aqui é só para te atualizar da situação da investigação. Diz aí, acha que vai dar em alguma coisa? Ou acha que vai ser só uma questão protocolar e que rolou um acordo? Um grande abraço, valeu e falou!